Hey, hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira e sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse livro aqui, ó, A Sutil Arte de Ligar o... Na verdade, eu peguei esse livro por uma indicação de uma amiga minha, e quando você olha muito esse livro pela capa, você já meio que fica com o pé atrás, assim. Eu não vou ler um livro, assim, tão besterento, assim, né? Mas daí quando você pega pra ler, cara, esse livro tem muito a te falar, de verdade. Esse livro, ele dá uns notes, assim, muito bons pra pessoas que sofrem de ansiedade, pra pessoas que vivem uma idealização. O conteúdo dele é simplesmente sensacional. Ele abriu muito, muito, muito a minha mente. O Mike Manson conta um pouco da história de vida dele nesse livro, mas ele conta com toques pra te dar outros toques, pra te dar alguma ajuda. Uma pessoa mais desencanada, mais leve da vida, então eu achei isso muito brilhante. Eu pensei, uma pessoa como eu, que sofre de ansiedade, de antecipação, talvez um livro desse, ligar o piiii de vez em quando, acho que é bom. Logo no primeiro capítulo, ele já desconstrói toda aquela idealização que a gente tem de um mundo perfeito, eu vou alcançar aquilo. Eu quero chegar com um pensamento positivo em tal lugar, eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter um helicóptero, eu quero ter... Você pode até sonhar com isso, mas assim, ele te joga a real na cara. Ele fala, a vida é difícil, a vida é dura e lide com isso, entendeu? Ele fala que a vida é cheia de problemas, a gente tem que saber lidar com os problemas. Ele coloca exemplos de problemas, mas cada um tem o seu problema, entendeu? Porque não importa o patamar que você atinja, vai chegar um momento que você vai ter algum problema. Ou você vai querer, sei lá, ter um problema na casa que você comprou, você vai querer reformar. Ou no casamento, você encontrou o cara perfeito, ou a mulher perfeita, mas daí você fala, meu, vou brigar com ela, não tem como. Ou o carro, você encontra o carro perfeito, mas daí você fala, daqui a dois meses, ai, falta um ar-condicionado, falta um, sei lá, um carro quatro portas. Ai, falta um espacinho maior nesse carro, ou falta um carro um pouco mais alto. Você sempre encontra problemas, assim, digamos. E ele fala que você precisa lidar com isso, você precisa lidar com todos os problemas que aparecem. Porque você é um ser humano, você tem vida, você vai ter que lidar com problemas. Não tem o que fazer. Os problemas surgem todos os dias nas nossas vidas. Além disso, essa questão que eu tava me mencionando da teoria do segredo, vou atingir tal lugar, tal meta e tudo mais. Ele fala que o mais interessante não é quando você atinge essa meta e chega lá e vê tudo, né, que você atingiu. Mas essa questão de chegar até lá. Ele fala que a felicidade tá nesse caminho. Nesse caminho que você aí levanta todos os dias pra trabalhar, pra tentar conquistar. E depois que você chega naquele patamar, você vai achar algum problema, você vai achar alguma dificuldade. É meio que uma idealização inalcançável. Então ele fala, para com isso, aproveita o que você já tem. Ele traz também que os maiores prazeres da vida, os maiores, é estar com a família, com os amigos. Viver momentos comuns. Não um momento em que você ganha rios de dinheiro, momentos em que isso são apenas idealizações. Então ele te coloca num lugar mais seguro. Ele fala, meu, pra que você tá correndo atrás dessas coisas, sendo que você tem coisas muito mais simples na sua vida, que você pode admirar e tá aí pra aproveitar. Então, esse livro, assim, se você olha pra capa, você não fala que ele te traz tanta riqueza e tantas informações como essas, não é verdade? Ele desconstrói a imagem de que você é uma pessoa especial. De que você vai conquistar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você sonha. Ele coloca você num patamar de uma pessoa comum. Mas você pode falar, Luiz, mas isso é ruim, eu tenho que me sentir especial, eu tenho que... Até pode, mas assim, não cria isso como objetivo, não fica se frustrando o tempo todo se isso não dá certo. Então eu acho muito importante quando ele faz essa colocação. Fala, meu, você é mais um cara da multidão, você é um cara como qualquer outro, tem problemas, tem uma família. E é isso. A vida é essa. Ele traz um dado interessantíssimo do pessoal que foi pra segunda guerra mundial e depois que voltou. Tantas coisas ruins que eles passaram na guerra. Qualquer problema do cotidiano pra eles era um problema muito simples de lidar. Porque eles passaram por coisas muito maiores. E a vida vai te dar porrada, a vida vai te trazer problemas. Ele fala que quando você passa por um momento de dificuldade muito grande, a tendência é que você aprenda muito com aquele momento de dificuldade. Então, as pessoas não podem ser frágeis a ponto de não ter problemas. Elas precisam ter alguns problemas pra resolver, pra que elas possam amadurecer e atingir a felicidade. E mais, ele define a felicidade como aquilo que você... dos problemas que você vence. Então ele fala que a felicidade vem dos problemas que você vence. E se você for parar pra pensar, eu acho que ele tem um pouquinho de razão, sim. Ele fala pra nunca parar de estudar, nunca você achar que tá certo o tempo todo, que você tem razão sobre tudo, sobre o mundo, sobre as coisas, porque você não tem. Nesses momentos é o que você mais aprende. São os momentos que você pergunta, questiona, quer aprender. Ele fala, até ontem eles pensavam que o sol girava em torno da terra e isso já mudou, entendeu? Então, assim, ele fala, daqui a 500 anos as pessoas vão olhar pra trás e falar, meu, como vocês estavam errados, como algumas coisas eram absurdas. Os valores numa sociedade mudam muito em 15, 20 anos. Imagina em 500 anos. Isso muda muito. Muda muito e vai mudar muito. Então, justamente o livro traz essa ideia pra gente desconstruir toda essa idealização, essa imagem de que a gente tá certo, de que a gente vai chegar lá no topo. Não, não necessariamente. Isso não é obrigatório. E a felicidade está na subida disso tudo. Tem uma frase aqui, muito legal. Aliás, tem um capítulo que ele dedica muito legal, sobre fracassar. Que aí ele fala, fracassar é seguir em frente. É justamente aquela mesma, aquele mesmo ditado que eles falam. O importante de chegar no fundo do poço é que você não consegue descer mais. Dali, você só consegue subir. Então, o livro, ele te mostra aprendizados que você pode tirar dessas experiências negativas, ruins, pra que você possa subir e atingir melhorias aí na sua vida. Tem uma parte final, que eu não concordei do livro. Você também não necessariamente precisa concordar com tudo. Então, mais pro final, lá dos capítulos 8 e 9, eu já não tava concordando com algumas coisas. Eu meio que não prestei atenção, então eu fiz esse recorte do livro. Mas não anula todo o resto, todo o aprendizado que ele trouxe pra mim. E eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba. Como eu disse, não é um livro pra você falar, pra tudo, pra qualquer coisa, pra vida. Mas é um livro que te tira um pouco essa questão da idealização, a questão de... Então ele te tira esse peso das costas. Você não precisa caminhar todos os dias, falar, olha, eu preciso do melhor emprego, eu preciso comprar uma Ferrari, eu preciso comprar um helicóptero, eu preciso ter uma família perfeita. Não. Não precisa. Aliás, não precisa e você nunca vai atingir, porque sempre vai ter problemas. Sempre. Você não vai ter essa vida perfeita de final de filme que a gente vê, final de série. No capítulo seguinte vão ter problemas. E tá tudo certo. E são dos problemas que a gente aprende. São dos problemas que nasce a felicidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse livro de autoajuda. Eu acho que ele deve estar mais ou menos uns R$29,90 aí nas livrarias. E ele é muito legal. Muito legal mesmo. Eu já falei sobre tirar a culpa das costas num outro vídeo aqui. Alguns exercícios que você pode praticar, vou deixar o link aqui em cima na descrição, tá? Só clicar aqui no card. Ele vai te direcionar pro vídeo em que eu falei sobre tirar a culpa das costas. Eu sei que eu tô devendo um livro pra vocês sobre os segredos, sobre essa questão de alcançar alguns sonhos e objetivos. Vou fazer, tá? Não desconstrói. Esse vídeo não desconstrói justamente o que eu acredito, no outro vídeo também. Eu acho importante você fazer uma mescla disso tudo, tá bom? Então é isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de comentar aí nos comentários se vocês quiserem e deixar aquele like pra me ajudar, tá bom? Se vocês deixarem o like, eu sei que vocês estão gostando da resenha desses tipos de livros. Então eu posso voltar e fazer mais, porque eu leio muitos livros de autoajuda. Então eu posso voltar aqui pra falar com vocês sobre isso, tá bom? Um beijo, até mais e tchau!